Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia, sou professora de epidemiologia aqui no Alphacom Saúde. Nesta aula nós vamos estudar sobre a política nacional de atenção básica, a nossa PNAB. Por que nós vamos falar sobre ela? Primeiro porque é um assunto que é muito cobrado em prova, então com certeza vai cair no seu concurso e o outro ponto é, teve algumas atualizações, alguns aspectos que foram acrescentados recentemente na nossa PNAB, então nós vamos estudar todos esses aspectos. Nós não vamos estudar a portaria na íntegra, por que? Porque como se trata de portaria, de legislação, é muito leitura do aluno, então a sua prova, a banca vai fazer como? Ela pega o que está na portaria e tira um trecho e elabora a questão, então é mais questão de você ler a portaria, entender o que está escrito na portaria, fazer muito exercício para ver quais são os pontos que são mais cobrados em concurso público referente a essa portaria e este assunto que é a nossa PNAB. Vou trazer os aspectos mais importantes da PNAB, vamos ver bastante coisa, vamos ver as atualizações, o que mudou, o que acrescentou na PNAB e vamos resolver exercício no final de todas as aulas. Então vamos fazer uma bateria de aulas de teoria e depois vamos fazer uma aula de exercício, que é para você ver um pouquinho como que é cobrado exatamente a nossa PNAB. Vamos começar falando sobre atenção básica, vamos relembrar um pouquinho o que é atenção básica, onde que ela está inserida no SUS, qual é a importância da atenção básica. Por que que nós vamos fazer essa retrospectiva? Vamos estudar, vamos relembrar o que é atenção básica, porque a PNAB ela está totalmente voltada para atenção básica, então tudo que está na PNAB vai ser aplicada na atenção básica. Então nós precisamos entender o que é atenção básica. Se você relembrar, se você tiver na sua cabeça o que é atenção básica, para que que serve, qual é a importância, onde ela está inserida dentro do SUS, fica muito mais fácil você compreender o objetivo, a aplicação dessa PNAB dentro do SUS, tá certo? Então vamos lá, vamos começar estudando sobre atenção básica. Então nós temos aqui, atenção básica. Nós temos a ideia, nós sabemos disso, que a atenção básica ela é a porta de entrada do SUS. não é a única porta de entrada, mas tem-se que na atenção básica eu tenho uma maior facilidade para entrar, vamos dizer assim, dentro do sistema único de saúde. Porta de entrada pode ser uma UPA, pode ser um pronto-socorro, pode ser um hospital, pode ser uma unidade básica de saúde, uma unidade de saúde da família. Qualquer serviço de saúde dentro do SUS é porta de entrada. Mas nós temos a ideia, esse conceito de que a atenção básica é a porta de entrada do SUS, tá? Ela não vai ser a única, não é a única porta, não é a única porta de entrada, mas ela é a principal porta de entrada dentro do sistema único de saúde. Dentro da atenção básica eu tenho o atendimento inicial. Então o que que nós temos como ideia de atendimento inicial? A atenção básica, ela é aquele nível de atenção à saúde que está mais próximo, mais próximo da minha população. Então é um nível de atenção que a população tem maior facilidade para receber atendimento. Tudo isso eu estou falando na teoria, teoria, tá? Quando você estiver estudando sobre o SUS, você tem que esquecer a realidade, o que acontece lá na realidade que você vai na atenção básica, vai até a unidade básica de saúde e não é assim que funciona. Esquece o que acontece na realidade. A teoria é esta. A atenção primária é a atenção, é o nível de saúde que está mais próximo da população e é um nível que a população tem maior facilidade de receber atendimento e até mesmo conseguir encaminhamento para os demais níveis de atenção. Dentro da atenção básica, nós temos ações de prevenção de doenças e promoção da saúde e a partir da atenção básica, nós temos o encaminhamento para os níveis mais complexos. Então seria o seguinte, seria você fazer o seguinte, você precisa de um atendimento médico, você procura a atenção básica, que é o seu atendimento inicial, a sua porta de entrada para o sistema único de saúde. A partir daqui, a partir do seu atendimento inicial, se for necessário, dentro da atenção básica, você será encaminhado para os demais níveis de complexidade do SUS, que seria o nível secundário e o terceiro, beleza? A atenção básica, ela está presente em todo o território brasileiro. Eu coloquei essa fotinha aqui, o mapa do Brasil, para mostrar o quê? A atenção básica, ela está presente dentro de cada município, de cada estado. Ah, professora, então quer dizer que os outros níveis de saúde não estão presentes em todo o território brasileiro? Não, todos estão presentes. Mas existem alguns estados, por exemplo, que não tem condição, vou circular aqui em um estado qualquer, não tem condições, não tem estrutura, não tem recurso financeiro para, por exemplo, ter um hospital de oncologia, um hospital específico de câncer. O que acontece? Se uma pessoa desse estado aqui, foi na atenção básica, atendimento inicial, e precisou ser encaminhada urgente para um hospital de oncologia, mas nesse estado não tem, só tem nesse outro estado aqui, vou até mudar de corzinho aqui, só tem nesse outro estado. Como é que ela faz para ir para este outro estado? A atenção básica vai encaminhá-la, independente se é dentro do mesmo estado ou não. Mas o que é importante? A atenção básica, a atenção básica, ela está presente em todos os estados do Brasil. Dentro de cada estado, em cada município, tem a sua unidade de saúde, tem seu território de saúde e tudo mais. Então, pensa no seguinte, se a atenção básica, ela está presente em todo o território brasileiro, cada estado tem seus municípios e cada município tem sua atenção básica, imagina a quantidade de atenção básica ou até mesmo a quantidade de pessoas, de população que serão atendidas dentro do sistema único de saúde aqui na atenção básica. É muita gente, são várias situações, situações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, controle de endemias, as doenças crônicas, são muitas as situações. Então, a Política Nacional de Atenção Básica, ela veio basicamente para organizar todas essas ações, tudo isso que acontece na atenção básica. Vamos lá, atenção primária. Então, olhando a nossa pirâmide dos níveis de atenção à saúde, essa daqui é a nossa pirâmide do SUS, onde nós temos os três níveis de complexidade, atenção básica, secundária e terciária. A atenção básica está aqui, ó, no primeiro nível da atenção primária. Então, a nossa PNAB, ela vai ser aplicada aqui, ó, a nossa PNAB será aplicada na atenção primária, que é a porta de entrada do sistema para os níveis superiores de maior complexidade. Quando eu falo porta de entrada, a gente pensa que a pessoa só pode entrar no SUS se tiver na atenção básica. Não, em qualquer nível de atenção, ela pode sim utilizar como porta de entrada. Mas, para você ter acesso aos níveis superiores de complexidade, é muito mais fácil você conseguir a partir da atenção primária. Você vai para a atenção primária, recebe o seu atendimento e daqui você consegue o encaminhamento para os demais níveis de complexidade, tá? Então, só para você visualizar um pouquinho melhor, onde que está localizada a nossa atenção básica? Na base da pirâmide. Então, de novo, a nossa PNAB será aplicada aqui. Temos dois termos que são muito utilizados frequentemente durante a leitura da portaria que institui a PNAB. E são duas profissões muito importantes na atenção básica, que é o agente comunitário de saúde, chamado de ACS, e o agente comunitário de combate a endemias, o ACI. O que que cada um faz? Resumindo aqui, o ACS, o agente comunitário de saúde, ele é um profissional da saúde que tem atribuição na atenção básica muito importante, pois ele melhora as condições de saúde de suas comunidades. Ele faz o acolhimento da população e ele cria o vínculo com a população. Basicamente é o seguinte, vamos supor que aqui tenha a nossa UBS e aqui a residência das pessoas. Certo? Aqui a nossa casinha. O ACS é aquele profissional de saúde que vai de casa em casa, de porta em porta e vai perguntando para as pessoas quantas crianças tem na casa, quantos idosos, quantas gestantes, quantas pessoas moram na casa, qual é a renda da família. Ele acompanha a vacinação das crianças, dos idosos, da gestante, acompanha as pessoas hipertensas, as pessoas diabéticas, as pessoas que têm problemas cardiorrespiratórios, doenças crônicas. É o profissional que faz a ligação entre a unidade de saúde, o SUS, com a população. é aquele profissional que conhece todas as pessoas ali da comunidade, do território. É ele que vai pegar as informações e vai levar para a UBS e vai fazer o cadastro. Ah, na minha região eu tenho 100 famílias, dessas 100 famílias eu tenho tantos diabéticos, tantos hipertensos, tantas crianças, tantos idosos. E aí ele consegue calcular, consegue dimensionar quais são as condições de saúde dessa população, a partir desse conhecimento de contato de pessoa para pessoa. Então a CS ele é importante porque ele faz um vínculo com a população, ele liga a unidade de saúde com a população. E o agente de combate a endemias é aquele profissional que vai nas casas sim. Bate lá na portinha e pergunta ah, você tem alguma coisa, algum pneu que está acumulando água, você tem alguma garrafa, piscina, caixa d'água. É aquele profissional que entra nas casas e procura foco de dengue, por exemplo. Procura foco de dengue, foco de malária, foco de qualquer doença que possa causar endemias na população. Então ele faz vistorias das residências, dos depósitos, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais. Faz inspeção cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. Então se ele vê lá no pneu que tem algumas larvazinhas, algumas coisas, que ele fala isso aqui parece ser larva de Aedes aegypti. Então vou jogar o venenozinho aqui para matar, para evitar casos de endemias de dengue. E ele também orienta sobre prevenção e tratamento das doenças infecciosas. Então o ACS é o profissional, é aquele profissional que vai fazer a ligação entre a unidade de saúde e a população. O ACS cria o vínculo. E o ACE é aquele profissional que vai fazer a inspeção cuidadosa das residências, dos depósitos, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais para evitar as doenças infecciosas e transmissíveis. Orienta também sobre prevenção e tratamento. A portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017 é a portaria que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Então a nossa PNAB ela foi criada pela portaria número 2.436. Qual é a primeira tarefinha que eu vou te passar? A primeira tarefinha é uma coisa bem legal. Ler. Ler toda a portaria. Você vai pegar a portaria, pode digitar no Google no Google lá portaria 2.436 de 2017 que vai aparecer a portaria. Já salva no seu computador, salva em PDF, salva vê se você quiser e comece a ler. Porque são detalhes que estão na portaria que pode ser cobrado na sua prova. Aqui nós estamos estudando ou relembrando um pouquinho sobre a atenção básica para você entender com mais facilidade o que é a PNAB. Tá? Então a portaria é a 2.436. Atenção básica. Agora vamos falar de um jeito mais prático. O que é a atenção básica? Qual é o conceito de atenção básica? Atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada. Realizada com equipe multiprofissional, então nós temos uma equipe multiprofissional. Você já coloca a cabeça que não é só a presença do médico na atenção básica, são outros profissionais também, dirigida à população e território definido. Então, o que nós vamos resumir com isso? A atenção básica, ela tem uma série de ações. Tem ação de promoção, de prevenção, de tratamento, diagnóstico, reabilitação, redução de dano, vigilância em saúde, cuidado paliativo. Agora, você imagina todas essas ações em cada município pertencente de cada estado do Brasil. É muita coisa. Então, como que eu passo para organizar tudo isso? Organizar as equipes de saúde, organizar os profissionais, organizar o cuidado, qual é a prioridade? de cada detalhezinho que a gente até nem percebe que existe, mas é muito detalhezinho. Como é que eu faço para organizar tudo isso? Então, a PNAB veio para justamente isso. Ela traz uma série de coisas que acabam auxiliando e ajudando nessa organização da atenção básica. Não se preocupe que conforme for passando as aulas, nós vamos ver cada um desses detalhezinhos. Vamos ver as coisas mais importantes, organizando o cuidado, vamos ver sobre as equipes de saúde, quais são as equipes que compõem a atenção básica, quais são os profissionais e outros detalhes que são importantes, tá? Mas, o que você tem que imaginar é isso. A atenção básica ela está presente em todos os territórios, em todo o Brasil, em todos os municípios e a PNAB veio para organizar, colocar em ordem, estabelecer prioridade, ver o que é prioridade, o que não é, como que tem que ser feito, qual é a melhor forma e tudo mais, tá? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, a atenção básica, ela não busca lucro, então, todas essas atividades aqui, todas essas ações presentes na atenção básica, não tem como fundamento, como objetivo, o lucro, tá? Tudo aqui é de forma gratuita. A atenção básica por fazer parte do SUS, ela tem que respeitar algumas coisas, por exemplo, a oferta de serviços do SUS, da atenção primária, tem que ser de forma integral, tem que ser de forma gratuita, como eu falei, não visa o lucro, é proibido dentro da atenção primária, atenção básica, qualquer exclusão de pessoa, seja por raça, etnia, cor, idade, religião, qualquer outra coisa, então, é proibido a exclusão de qualquer pessoa por qualquer motivo, e a atenção primária, ela busca minimizar desigualdades e iniquidades, então, a oferta gratuita, e essa proibição de exclusão justamente traz essa ideia de fazer com que as pessoas sejam iguais, lógico que tem uma diferençazinha sobre igualdade material e formal, mas não vamos entrar nesse aspecto, tá, pra atenção básica, pros SUS, todos são iguais, em qual requisito? todo mundo é ser humano, formado de corpo, que tem os seus órgãos, que sofrem doenças e tudo mais, e que precisam de atendimento médico, de atendimento à saúde, que possui o direito à saúde, todo mundo é igual nesse quesito, então, eu tenho que ofertar a saúde de forma integral, respeitando cada individualidade e buscando o atendimento a todas as necessidades da pessoa, por isso que é de forma integral, é atender a todas, todas as necessidades da população, não é só, por exemplo, curar uma enfermidade, mas é promover condições de saúde mais adequadas, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, são questões que não estão ligadas, não estão ligadas diretamente à doença, mas que fazem parte da saúde da pessoa, princípios e diretrizes na atenção básica, lembrando, como ela faz parte do SUS, deve respeitar os princípios e diretrizes do SUS, então, aqui, nós temos essa repetição do que? Do princípio da universalidade, equidade, integralidade, das diretrizes de regionalização, territorialização, população descrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, coordenação do cuidado, ordenação da rede, participação da comunidade, o que que eu aconselho, qual é minha tarefinha aqui nesse aspecto, neste slide, a tarefinha, na portaria lá, 2.436, a portaria que institui a nossa PNAB, tem lá um artigo que vai falar sobre estes princípios e essas diretrizes, vai trazer o conceito de cada um deles, por que que eu não vou colocar aqui? Porque é muita repetição, é muita leitura, fica uma coisa muito chata, fica uma aula muito extensa, cansativa, em que eu vou apenas ler o que está no slide, e eu não quero fazer isso, eu quero estimular você a ler todos esses conceitos sobre universalidade, equidade, integralidade e todas as diretrizes. São coisas iguais ao que você estuda lá no SUS? Sim, são coisas iguais ao que você estuda no SUS, mas não deixa de ser importante. Já que você já viu isso nas aulas de SUS, ótimo, você vai ler novamente, você vai ver o assunto de novo e você vai relembrar, vai revisar todos esses conceitos, desses princípios diretrizes, tá? Então, não vou falar, não vou ler todos esses conceitos, você fica com essa tarefinha de ler todos esses conceitos, vai lendo, lê uma vez, aqui cinco dias lê de novo, resolve exercício e conforme você for repetindo, vai ficando muito mais fácil você lembrar cada conceito e cada termo, fazer essa associação com mais tranquilidade. Dentro da portaria portaria 2436, no artigo quinto, fala uma coisa importante, ele fala sobre a integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica, porque quando a gente fala de atenção básica, nós associamos muito ao atendimento médico, atendimento médico, você, a pessoa vai à unidade básica de saúde, porque ela está com alguma enfermidade, algum problema de saúde, quer uma consulta médica, então ela vai até a unidade básica de saúde com o objetivo de receber atendimento, receber um medicamento, pegar uma prescrição para fazer um exame, é mais voltada ao atendimento, à cura da doença. Já a vigilância em saúde, ela não está muito voltada à cura da doença, a vigilância em saúde, ela está mais voltada com a prevenção de doenças e promoção da saúde, mas não são ações diretamente aplicadas no indivíduo, diferente, por exemplo, do atendimento médico, o médico consulta uma pessoa, está consultando um indivíduo, está vendo a necessidade do indivíduo e resolve o problema daquele indivíduo. Já a vigilância em saúde faz uma ação mais coletiva, então ela vai aplicar ou vai fazer algumas ações voltadas à prevenção, à promoção, mas que envolvem a coletividade e não o indivíduo isolado. Então aqui na portaria fala o seguinte, a integração entre a vigilância em saúde e atenção básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam as necessidades de saúde da população. Na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e os danos à saúde. na perspectiva da intra e intersetorialidade. Então a saúde ela não é um campo isolado, ela não está aqui, um campo isolado dos demais campos e setores da sociedade normalmente. Por exemplo, questões ambientais estão envolvidas com a saúde, questões econômicas estão relacionadas da saúde, condições de renda estão ligadas com a saúde. Então a saúde ela está dentro de um campo muito maior. Por isso que é importante essa integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica. Por que? Quando eu faço essa junção eu estou unindo a prevenção e a promoção com o atendimento médico ou as ações voltadas para a cura que é o remédio o exame a consulta são ações que estão voltadas exclusivamente para a cura. O objetivo é curar a pessoa daquela doença. Já a vigilância em saúde ela busca prevenir que a pessoa fique doente e busca promover a saúde da população. Então quando a portaria fala sobre essa integração ela fala que isso é essencial para atender as necessidades da população porque existe necessidade aqui na vigilância em saúde que atenção básica sozinha não conseguiria resolver e tem situações tem necessidade que existe aqui na atenção básica que sozinha ela não poderia resolver mas com essa junção com essa integração é muito mais fácil eu atender a população de forma integral integral quando eu faço essa junção da vigilância em saúde com atenção básica eu consigo atender a população de forma integral muito melhor do que se eu trabalhasse separadamente essas áreas tá então esse é nosso inicio tá é só o início da portaria nós vamos falar sobre muitos outros aspectos sobre coisas que foram acrescentadas mudanças que ocorreram também nessa penabe e conforme eu passo nas aulas você vai entender um pouquinho melhor sobre como que essa penabe é aplicada na atenção básica quais são os pontos importantes pontos relevantes e vai anotando tudo que eu vou falando quando eu colocar tarefinha você anota que é uma coisa importante pra você fazer que vai te acrescentar e vai ampliar muito mais o seu campo de conhecimento e vai ficar muito mais fácil tá então eu gosto de trazer a aula de uma forma muito mais prática muito mais voltada pra aquilo que nós conseguimos visualizar do que somente ficar lendo o que tá na portaria tá não sou professora que gosta de ler muito slide muito menos ficar copiando e colando trechos da portaria e ficar lento eu gosto mais de falar de explicar de dar exemplos situações hipotéticas pra você conseguir associar com mais facilidade o que tá escrito na portaria tá então vamos dar uma pausa nossa aula vai terminar por aqui mas no próximo blog nós vamos dar continuidade a nossa aula sobre penar as 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 as